Começou! Quando há vontade, há vitória! Vou ter que usar balas especiais. Qual seria a graça disso? Ninguém é a prova de balas. Lanterna Verde venceu. Seu adivinha, vou voltar pra cá. Começou! Estou dando ela, com e guarda. Cuz, sé para хочешь fazer a partir lugar que você não tem! Vai usá-la babeira. Algumance, mec. Bom, fica! Tente entrar no Esquadrão Suicida. Pelo menos tenta fazer disso um desafio. Melhor usar balas mesmo. Qual seria a graça disso? Lanterna Verde venceu. Começou. 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 Pistoleiro venceu. Pistoleiro venceu. O Lanterna Verde não se rende. Tô cheio de munição. Começou. Pistoleiro venceu. 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 Pistoleiro venceu.